O barco ali na frente, olha o barco ali na frente Ai, 11 horas, 10 horas Isso mesmo, o barco ali Só não sei o tamanho Apaga a luz ai, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Vocês chegaram a pegar algum baú? Não, nós estamos liso, não é? Estamos liso, estamos sem nada Parece que ele está parado... Não A ilha esta pequenininha aqui é 9 horas? Não Tempestade é 3 horas A medida coordenada é que eu preciso ir... Ela está 11 horas na ilha da gente Ela está 11 horas, tá Tô vendo É aquela ali ó Tô apontando já pra lá Não Não Se for Então Tá Não É É Um Tô interests Pode A gente tá sem recurso ainda, viu? Diva, tem bala, mas não tem tanta bala assim não. Alguém tirou. Tô carregando os canhões. E aí, a gente tá jogando. É isso. Tá ali, no mesmo lugar. Frente da gente. Vou apertar ou vou fugir? Vou fugir. E tem uma porra de uma tempestade aí. É, tô ligado. Baixa a vela do meio e ajusta as outras pra gente pegar e perseguir ele. Eu tive que frear pra poder fazer a cura. Vocês estão atrás do barco? Isso, atrás do barquinho. E deve ter tesouro ali, pra ter desistido assim na luta. Ele tá fugindo, eu acho. É isso, tá fugindo. Então vai pra ilha não? Ou vai pro barco mesmo? Não, bora, bora ver o que que ele tem a esconder pra tá fugindo assim. Ele parou. Dá porra, parou. Parece que ele bateu na ilha. Não, ele... é, parece que bateu mesmo. Agora ele puxou vela. Ele puxou vela também. Tá parado. Ah. Ileão, te pôs? Será? Deixa eu ver. Acho que não. Muito pequeno. Não, ah não. Ah não. E aí, bate de frente, depois repara ou só encosta e atira? Foi? Encostando as costas dele, eu da uma... Freia, freia, freia. Deixa o nem quieto e para. Para aí, para aí. Freia? Já. Freia aí. Freia. 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 Prontinho pra atirar. Não, não. Não, não. Não, não. O que? suspende fogo suspender? vem cá, vem cá, vem cá ele escondeu um baú ali atrás e talvez tenha outro baú aqui dentro tá afundando hein? tô vendo, tô vendo vou descer viu, viu eu tô vendo ele lá na ilha ele tá com a moneta lá na ilha são dois na ilha, eu tô brigando ali dois é? morri, morri, morri ah tá, eu vi ele tá lá ainda eu fui pra esquerda daí pode ficar um no barco e o outro vai lá porque aí dá cobertura eu tô no barco o vadio comeu banana pô porque ele tava ferido são três, são dois matei, ai ai tu fala aí quando tu estiver nascendo que eu vou correr lá tá, apareceu aqui o cara eu vou lá nascendo ficou branco tem dois, tem dois lá tem um ainda tem mais dois não, tinham dois lá um eu matei ah tá o outro veio matei matei matei, matei um matei um boa boa um tá voltando agora hein é mas ele tá sem barco pô não vai voltar pra cá não se eles vão pegarem a mermaid eles voltam onde morreram onde o navio caiu nasceu aqui na na vadia merda deslogou deslogou tá cheio de caveira aqui é apareceu muito caveira do nada agora o cara deslogou eu não sei onde outro cara tá o cara deslogou mesmo foi? foi, deslogou o que você matou deslogou o outro vai voltar já já hein beleza peguei o bagulho dele aqui boa tinha outro bagulho depois você tinha um não sei só eu só consegui ver um tem um, tem um negócio boiando ali ó talvez seja do navio é a sereia deles não? não, 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 não eu tinha visto não tem um negócio boiando aí tava estrelado atrás da pedra agora é o cara acho que não voltou não viu o outro tem suprimento aqui tem bala de canhão tem outras coisas é isso será que eles eles tava indo pegar ou pegaram dessa ilha? eu acho que tava indo pegar e aí pegaram o do barco que tava afundando correu e veio pra cá então aqui tem um tesouro também em algum canto essa ilha é pequenininha eu vou tentar se eu acho ele não acharam algo que eu esqueci? não A costaria dos caras ainda tão aqui Ainda tá aqui Beleza, peguei Tem suprimento aqui Então vou aí buscar também, viu? Tá, vá Puta porra Oiii Da porra O raio é a minha cabeça, velho O raio caiu É doido É só tinha aquele tesouro aqui mesmo, pô Já tá no navio que eu peguei Opa Acho que vocês tinham pego agora aquele tesouro Não, não, tinha Não, eles entraram aqui, pararam e tiraram do barco que eu vi É... só vocês pararam pra poder pegar o suprimento E não o tesouro enterrado, entendeu? É... pode ser também Porque a gente tava na cola deles e tal Ah, não deve ter nada aqui não Deixa eu ver Nossa Entrando aqui sobre você É difícil entrar para o cirto? Ele entrar para queimar T engraçado O que está acontecendo? Eita porra, ta uma afundando hein? O cara é a chuva? Tem uma sereia ali que fica com... O cara é a chuva. Tem uma sereia ali fora, eu usei a sereia e entrei no barco. A sereia acabou de afundar. Olha aqui pra trás. Eita porra. Parece que caiu em cima de mim aqui. Velho. Eu levei dano, velho. Olha pra cá o puro. Olha, sai logo. Vai, 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 vai. Meu irmão caiu ali na ilha, velho. O cara tá na ilha? Caiu na ilha o raio ali. Ah, tá. Caiu na cabeça, eu tava ali embaixo. Tchau. Tchau. Tchau.